Epa! Chocolati, Chocolati, Boni, Boni, Sha'are, ni bamboni Esela e ruba, moe, iot seka, mi se chuba muzika Chocolati, Chocolati, Boni, Boni, Sha'are, ni bamboni Esela e ruba, moe, iot seka, mi se chuba muzika Eu vou chorar Só o meu povo e eu vou morrer Não sei como o seu nome, não sei o que você Sei que eu vou terminar o texto, vou me orar A gente vai, pai, tom Tô com o bobo e do padre a gente Su se tocila, o brinche de peche Se quer pegar, é isso, o bicho A gente vai, pai, tom Chocolati, chocolati, boni, boni, chareni, bom, boni Essa é ruba, vai, e o tré canto se chuga música Chocolati, chocolati, boni, boni, chareni, bom, boni Essa é ruba, vai, e o tré canto se chuga música Aenêêêêê Já tá isso já Já tá isso já O O A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK